Eu me chamo Henrique e eu me chamo Suelen e nós moramos numa van, mas nesse momento a gente tá fazendo uma expedição pela BR319 e também pela BR230, saindo de Manaus e vamos até São Luís do Maranhão. Essa expedição ela já começou, a gente já comprou a moto e já estamos agora na BR319. Se você perdeu algum desses episódios dessa série, dá uma olhada aqui no canal que tá tudo por aqui. Bora pro vídeo de hoje. Que a aventura só está começando. Almoção, hein? Olha só, PFzão que dá pra mim pro Henrique. É isso aí, foi R$25,00 né Suelen? Aham. Logo na saída da balsa, a balsa tá ali, a motinho tá aqui, já revelamos as coisas, já fizemos tudo, agora é só comer esse extrato. Bora. Falaram que aqui na frente tem local que vende gasolina, vamos tentar achar aqui galera. Falaram que tinha placa. Opa, gasolina! Tá. Vai até onde? Até o Maitá. Vamos pra passar feio aí no cara. É? Essas estradas não dá pra entender. Tem gente que fala que a estrada da 319 tá tranquila e tem gente que fala, tá, olha, tá horrível, tu não passa com essa motinha nem ferrando. Então, vamos, vamos, vamos com nossos próprios pensamentos. Tire suas próprias conclusões. Sempre isso na vida galera, nada como tu tá na própria experiência. E com certeza a gente vai passar por momentos de estresse, a gente vai passar por momentos de felicidade, de tristeza. Então, isso é normal e isso que a gente tá buscando, reconhecimento e transformação aqui na 319 e nessa expedição que a gente tá de moto. Oi. Tem 4 litros de gasolina? 12 reais litros. 12 reais. Mas devido às circunstâncias aqui da estrada, vale a pena ainda. É? Obrigado, tá, tchau, tchau. Tchau, tchau. Abastecemos, estamos agora então oficialmente com mais 4 litros de gasolina, mais 180 quilômetros. Agora já ficou bem mais tranquilo porque a gente consegue ir próximo do próximo posto ou já ir até o próximo posto, tô em dúvida. Mas a princípio não precisa mais abastecer no caminho. Aqui era a gasolina que a gente precisava. E a partir de amanhã piora a estrada. O pessoal já falou que lá pra frente a estradinha tá bem pior. O pessoal que veio de caminhonete ali enfrentou bastante perrengue. Vamos ver o que a gente consegue encontrar lá pela frente também, surpresas nos próximos vídeos. Bora pra lá, partiu. O quilômetro 260 tá começando agora. Tá dizendo parada obrigatória aqui a 100 metros. Nós também, será? Opa, precisa parar ou pode seguir? Pode ir? Então tá, obrigada. Olha aí galera, o tanto de lama. Pra cá dá pra perceber que o barro já tá começando a ficar mais vermelho. Olha só. Antes a gente olhava lá pra frente e a gente via muito amarelado. Igual aqui, ó. Mas agora lá pra frente a gente olha. Não sei se tá pra ver no vídeo. Mas já tá bem mais avermelhado o barro. Então fica aquele barro vermelho liso, sabe? E daqui pra frente começa a ficar mais barrento, né? Vamos ver. Ó, vamos olhar a caminhonete como é que ela tá. A caminhonete tá chegando. Vamos ver se a caminhonete tá muito avermelhada. Ó, o barro do lado, né? Mas vamos torcer pra que amanhã esteja assim ainda meio lão-acento. Não muito também, só pra gente se divertir. Ó aí, caraca, é isso? Nossa. Ó o tamanho. Ai. Foi mostrar? Já caí quase. Ai, ai. Essa foi boa. Ó aí, ó. Ei. Droga, sujei meu pé. Primeira sujada. Ó o pé sujo. Agora sim, hein? Peguei na 319. Uhul. Pé afunda, mano. Que louco, velho. É uma lama muito lamento. Nossa, velho. Ó isso. É uma lama, uma gosma. Se tu mete o pé ali, meu, tu tá lascado. Tipo, ali, se eu dou o passo pro lado, encosto o pé ali naquela lama, ela gruda muito fácil. Vamos lá, sobe aí. Ainda dá pra subir sem sujar o banco. Daqui a pouco não mais. Ainda bem que a gente não veio em abril. Se nós tivéssemos fim de abril, nós tivéssemos ferrados. Nós sem experiência pra atravessar isso aqui, meu Deus. Olha só, galera. Aqui onde nós estamos passando agora, ó. Aqui é o antigo asfalto, ó. Olha só. É, 70, 80, 90. Não sei. Ele ia ali pelaquela época. Agora vamos falar de um assunto sério, mano. Como é que caminhão gigante passa aqui nessa ponte? Me explica. Mano, olha só os buracos que tem, velho. Acho que a adrenalina de tu, tipo, não poder cair é faz tu querer cair, entendeu? Tipo, daqui a pouco tu cai sem querer. Então, tipo, é perigoso. Tem que passar devagarinho naqueles lugares ali. E mais a toleirinha aqui na frente. Começou uma chuvinha de leve agora. Mas tá bem tranquila ainda. Se aumentar, nós vamos ter que colocar roupa de chuva. Apesar de a gente nem querer colocar roupa de chuva, já tá no final do dia mesmo. Tipo, vamos com essa mesmo. Ai, droga. Ai, droga. Ai. Não quis entrar. Não foi tão intencional assim. Tu vai ter que descer agora. É, tu quer vir pra cá e não quer sujar, gulinho? A cara de arteiro da criança. Pelo que eu sou viu, nós estamos a 500 metros do lugar que a gente vai dormir. Na Dona Maria. Vamos ver como é que funciona. Se ela deixa a gente armar a barraca. Vamos ver isso aqui. Falaram que tinha uma placa. Já tem gente aqui. Bom, então deve ser por aqui. Opa. O local da pousada Dona Maria. Ah, uns 10 quilômetros. Então tá bom. Obrigado, hein. É, o GPS errou então, gente. É mais pra frente. Uma nova espécie de barro aqui, ó. Agora aqui é o atoleirão, gente. Era, né? Já saiu um pouco. Aqui já passou provavelmente a patroa. E nivelou. Mas olha como tava aqui, hein. Chegamos em uma torre da Embratel. Daqui a 10 quilômetros nós temos o apoio da Dona Maria, né? O apoio não, né? Uma pousada. Só que a gente vai ver aqui porque, em último dos casos, a gente volta pra cá. Se puder entrar, né? Acho que tá fechado, hein? Já tá arrebentado. É um ambiente mais seguro, pelo menos. Bom, vamos seguir nosso caminho. E aí a gente vai ficar provavelmente na pousada mesmo. Ou voltando pra cá. Mas acho que não. Já que não pode, não vamos invadir lugar, não. O que dá pra perceber, ó. Que antes era bem mais fechado a mata, ó. Agora já, aqui já deu até um homem diminuído. Ó, uma casinha. Cadê a casa? Só tem a carcaça. É, aqui já começou a afunilar mais. Antes era bem mais aberto. Então, legal. Antes aqui devia ser bem fechadinho mesmo. Chegando agora no quilômetro 300. Agora chegamos. Pousada. Pousada Terra Rica. Vamos ver se a Dona Maria tá por aí. Chegamos. Hoje a gente vai dormir na pousada da Dona Maria. Ou também conhecendo como Terra Rica. E aqui vai ser a nossa suíte master. A gente vai acampar a barraca aqui. O banheiro tá aqui do lado. Eles têm até quarto pra alugar, mas a gente optou em ficar na barraca mesmo. Pagando uma taxinha. E também, à noite, eles ligam a internet. Porque aqui não tem eletricidade e funciona com gerador. Então, das seis à meia-noite fica ligada a eletricidade. Então, a gente vai aproveitar pra utilizar a internet. E também carregar nossas coisas. Agora são cinco horas. Então, a gente vai armar rápido. Tomar um banho. E vir pra cá pra dar aquela descansada pra amanhã e iniciar cedo. Hoje a gente iniciou tarde. Era nove horas da manhã. Nove horas, né. Nós estamos vindo aqui com o seu João conhecer um pouquinho dos porcos que eles têm aqui. Ele falou que tem uns porcos filhotes. Uns porquinhos. E a senhora já quer conhecer. Vamos ver. E aí, cara. Vocês são pequenos mesmo. Esse aqui tem quanto tempo, seu João? Seis meses, né? Seis meses. Aqui é onde a senhora gosta. Três dias. Três dias aí, galera. Que bonitinho. Conhecemos o João e a dona Maria. Ficamos falando com eles o tempão, né. Estão 59 anos juntos. Nossa, é muito tempo, gente. Eu não vou te aguentar por tanto tempo, né, sua? Não, eu te expulso até lá. E, gente. A gente ganhou colorau. Aqui dentro você abre e você vê a sementinha. Mas eu vou levar de recordação. Essa aqui deles. Eles já estão morando aqui há 42 anos. Está toda a família aqui. E eles já podem comparar na Santa Catarina e tudo. Mas eles se apaixonaram aqui por esse canto. E é onde eles gostam de viver. E dizem que vivem uma vida muito tranquila e muito boa, né. Então, isso que é o importante. Você está feliz onde você estiver. E, gente. Eles deram até a chave do quarto. Se chover para a gente ir para o quarto. Que queridos, né. E é muito legal. Aqui a gente trocou muita conversa com eles. Eles falaram sobre a história da rodovia. Amanhã a gente, no próximo vídeo, vai contar um pouco mais. Porque esse vídeo já está bem longo, né. Mas é muito interessante. A gente adorou. E amanhã tem muita aventura para a gente conhecer por aqui. Agora a gente vai tomar aquele banho. Para dar uma descansada. Mas a experiência que a gente teve agora. Aqui, nesse momento. É impagável, gente. É aquele tipo de coisa que tu viaja. E tu vivencia os lugares. E que para nós traz mais valor. Para cada dia persistir e conhecer os lugares. Porque as pessoas são incríveis. Conhecer pessoas que estão aqui. Que já vivem. Já conhecem a cultura. Conhecem a mata. Conhecem a floresta. Conhecem as frutas. Conhecem tudo. E isso é muito legal. Para eles compartilharem todas essas histórias. Isso é muito emocionante. É verdade. Nossa, a gente fica até sem reação. Às vezes, dessa recepção. A gente fica muito feliz. E essa é a essência da viagem, né. Porque se a gente não tivesse decidido vir fazer 319. A gente não conheceria essas pessoas maravilhosas. Um dia nós vamos voltar aí para... Com certeza. Para bater mais um papo com eles. Com mais calma, né. O fato interessante que ele nos falou. É que a terra deles aqui tem 300 hectares. Isso. E virou preservação, né. Mas a terra deles é enorme. Hoje a grande parte das coisas aqui virou reserva, né. E falam que a reserva é até mesmo para diminuir o crescimento da rodovia aqui da 319. Mas isso é papo para o próximo vídeo aí. Que a gente quer falar para vocês. Jantar rápido por aqui. Calabresa com miojo. Que dia dos namorados aí, ó. Não vai ser a luz de velas hoje, né, Su? Vai ser mais a nossa casa. E aí, estamos com 3 companheirinhos aqui hoje. É nóis. Diz a Suelen aqui em off que está até gostando da rotina de barraca. Que ela gosta de armar barraca. Está gostando da rotina de dormir aqui dentro. É que a gente acaba se apegando, né. Nas coisas, igual, tipo, se acostuma, se acostumando, você quer o conforto da barraca quando vai dormir, entendeu? Porque se você se acostuma, você se acostuma, entendeu? É verdade? E, gente, aqui deve estar voando umas coisinhas. Não é mosquito. Apesar que tem alguns aqui. Já estou vendo voando, Jair. Então, mas não é. Mas não é mosquito. É que tem pó. E aí o pó fica passando na frente da câmera e parece mosquito. Gente, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. A gente adorou o dia de hoje e também estamos adorando essa série de fazer ela criar aqui para vocês. Mostrar a realidade dos lugares que a gente está passando. E o dia de amanhã promete. O dia de amanhã a gente vai passar pelo trecho aí que mais possivelmente enfrenta. Pode-se encontrar onças, apesar de que a gente espera não encontrar nenhuma. E também é o trecho onde é a estrada pior e com menos civilizações. Então, amanhã provavelmente a gente quase não vai encontrar ninguém na estrada. É isso aí. Esse vídeo vai ficando por aqui. Não esquece de dar aquele gostei que nos ajuda demais. E o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante. E entrega para mais pessoas. E a gente está se dedicando demais para trazer o melhor conteúdo aí para vocês. E outra coisa também. Se você caiu aqui de paraquedas. A gente, além dessa série, a gente viaja de motorhome numa van laranja chamada Tibéria. E a gente já fez o Brasil. Já viajamos também pelo Uruguai, pela Argentina em uma Kombi. Então, tem bastante conteúdo legal aqui no canal. Dá uma conferida que a gente está muito feliz. E valeu pelos 200k. Estamos felizes demais. E essa série é em comemoração a tudo isso. Um forte abraço. Até a próxima. Eu fui. Fui. Vamos. Valeu, gente. Tchau, tchau. Um beijão para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau